Há 78 anos, em 16 de março de 1945, o sacerdote esloveno da Prekmurge, padre Daniel Alas, foi torturado e assassinado. Enquanto voltava do município Lendava, de bicicleta, onde estava ouvindo confissões de freiras, ele fez uma parada em Otiza, na residência do paroco local. No cruzamento da estrada principal em direção à Polana, quatro homens o agarraram, dois deles emergindo dos arbustos. Durante uma brutal agressão, o arrastaram até o rio Mura, onde o executaram com um tiro na cabeça e jogaram seu corpo no rio. O servo de Deus Daniel Alas nasceu em 24 de junho de 1908 e foi batizado um dia depois, em 25 de junho de 1908, na igreja paroquial de Povianja S.V. Cri em Renovci. Após concluir a escola primária em sua cidade natal, frequentou o ginásio em Murska-Sobuti e depois em Ljubljana, onde também se formou. Ele entrou no seminário de Maribor, e em 1933, o bispo Joef Tomai, de 1876 a 1949, o ordenou o sacerdote. Sua primeira missa foi celebrada em 16 de julho de 1933 na igreja paroquial de sua cidade natal. Após sua ordenação, ele trabalhou como capelão em Jutomer até o final do ano e depois foi enviado à lendava. Lá, ele pastoreou a Sociedade de Maria e providenciou literatura religiosa em húngaro para os fiéis. Em 1939, tornou-se o paroco da paróquia de Velika Polana, onde continuou seu trabalho pastoral de maneira dedicada e bem-sucedida, dedicando-se particularmente aos jovens. Ele cuidou da literatura religiosa e também da vida cultural na paróquia, organizando e auxiliando na encenação de peças teatrais. Por um tempo, ele substituiu o editor do mensário Marigin Lisse do jornal Novini. Ele também escreveu, e seus escritos foram reunidos e impressos no livro Arpininos Anuiz Polani. Ele era um confessor gentil e compreensivo e promovia a devoção aos sagrados corações de Jesus e Maria. Como um excelente catequista, ele era um grande amigo das crianças. Pouco depois de sua chegada à Velika Polana, a Segunda Guerra Mundial começou. Em outubro de 1941, as autoridades de ocupação húngaras o prenderam sob a acusação de apoiar os comunistas. Sua forma de apoio era não denunciar os comunistas entre seus paroquianos húngaros e as autoridades húngaras. Ele foi condenado a um ano e meio de prisão e foi preso em Budapeste. Dois outros padres eslovenos, Padre Ivan Kampin e Padre Mihail Geri, também foram condenados e presos junto com ele. Após nove meses, Padre Daniel foi libertado e voltou aos seus fiéis, continuando o seu trabalho pastoral. Uma célula comunista operava em sua paróquia. Padre Daniel advertiu os jovens a não se juntarem à Associação de Jovens Agricultores e Camponesas, liderada pelos comunistas locais. Do púlpito, ele também alertou os pais a não permitirem que seus filhos se tornassem membros dessa associação, pois acreditava que isso colocaria em perigo a fé deles. Ele frequentemente pregava sobre o perigo do comunismo. Alas declarou várias vezes que estava vivendo entre duas chamas, de um lado, estavam os ocupantes húngaros, do outro, os comunistas locais. Em uma reunião partidária em Gomelice no início de 1945, o ativista comunista Martin Alic propôs a eliminação do Padre Alas. No entanto, a maioria dos presentes se opus à proposta. O comandante da unidade partidária, Franemagem, declarou que os partidários só eliminavam traidores. O irmão de Alas, Tefã, que vivia em Ljubljana, o convidou a ir para lá, onde estaria seguro. Daniel Alas respondeu em uma carta, ninguém pretende partir, mas esperaremos aqui e apoiaremos o povo. O que tiver que acontecer, acontecerá. Eu confio plenamente em Deus. Em 16 de março de 1945, o Padre Daniel Alas partiu em uma jornada pastoral para Lendava, onde havia sido nomeado confessor de freiras. Quando voltava para casa nas últimas horas da noite, foi abordado por homens uniformizados em Otiza, que o levaram até o rio Moura e o executaram a tiros. Seu corpo foi jogado na Moura, assim como sua bicicleta. Três dias depois, Maria Cucvez de Cota, perto de Lendava, avistou o corpo na água. Quando o retiraram, reconheceram o Padre Alas. O enterro ocorreu em 21 de março de 1945 em Vilica Polana, com uma grande participação de fiéis de toda a região e muitas coroas de flores, incluindo uma da família Erdin, com a inscrição em homenagem ao mártir. Na época, os fiéis e os padres já estavam convencidos de que o Padre Alas havia morrido como mártir. O processo de beatificação do Padre Daniel Alas foi concluído em 19 de fevereiro de 2014 na Catedral de Murska Soguti.